E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Senha e hoje vamos para mais um deck teste, mais uma gameplay de Pokémon no canal e hoje eu vou trazer um deck Rogue e rogaço no qual talvez vocês já tenham visto o Milutank da Soilu 8 Trovões Perdidos é uma carta que bate 60 de dano de acordo com a quantidade de Mumomilk que você tem na mão o que é basicamente essa cartinha aqui, que ou você joga duas moedas e para cada cara você vai curar 30 de dano do seu Pokémon ou ela vai significar dano, 60 de dano para cada Milutank que a gente tem aqui aqui no fundo a gente tem a Whitney, é um deck que não quer muito embaralhar e comprar o recurso certo, baixar a gente quer ter os recursos na mão, então a gente vai poupar a Cynthia aqui um pouco nessa decklist, inclusive pelo preço é uma carta que a gente precisa achar os dois itens e colocar na mão então a Lola em Teu seria excelente, claro que seria, mas aí a gente está pondo GX no deck e aí perde um pouco a graça a gente está colocando cartas caras no deck que aí vai deixar um pouquinho mais desbalanceado por enquanto só cartinha aqui, marromeno, cartinha para você montar o seu deck aí com menos de 100 pila eu acho que esse deck custa menos de 100 pila, eu não coloquei no papel, mas olhando assim por cima eu optei pela Lilian, sabe? Tudo opção de carta de draw barato, eu estou indo só com dois Gusmas eu gosto de pensar no meu coração que esse deck está menos de 100 reais e eu acho que ele vai ser divertido para caramba para você. A gente vai aqui com uma Yasmin que vai tentar pegar uma carta de fada e colocar no nosso Pokémon o único motivo dela estar aqui, você vai ver que esse deck tem vertentes com Malamar, onde vai ter as energias psíquicas às vezes vai ser com Swampert, então vai usar as energias de água e aqui a gente vai usar a energia de fada por causa da Yasmin porque a Mewtank precisa de três energias então não necessariamente vai ser um Pokémon onde a gente consiga preparar ele em um turno mas pode ser que a gente tenha uma Mewtank sem nada e precisa bater naquele turno como a gente vai fazer isso? Ou vai ter que ser Yasmin mais Double ou vai ter que ser tipo Double e o Counter Gain, aqui a gente vai ter que colocar o contra-ataque de alcance ou a gente vai ter que ter preparado ela mesma, a gente vai ter que torcer porque ela tem os números mágicos de 130 então não necessariamente a nossa Mewtank, a nossa Vaquinha Leiteira vai ser nocauteada em apenas um hit então isso daí que a gente vai torcer e é um deck que só de olhar para ele você vê que esse deck vai zicar não tem muito segredo, é só dar uma olhada aí por alto a gente vai com uma linha de 2-3 Macargo, 2-3 Santos Lash Alola, por quê? o Macargo deixa a gente com a T no ar, vai pegar uma carta do deck e vai colocar no topo mas a gente não compra ela muito fácil, a não ser que a gente tenha o Santos Lash Alola que ele não tem texto, não tem mistério nenhum, simplesmente você compra uma carta do seu deck então colocou com o Macargo, compra com o Santos Lash, só que só compra ela não é igual com o Zoroark ali que você vai comprar duas, não é igual ao Swampert que você compra três então é um pouquinho mais limitado, mas se tiver com 2 Santos Lash Alola e 2 Macargo o deck fica meio God, hein cara, em campo então para fazer esse setup um pouco mais rápido, a gente não tem Professor Elve porque senão a gente beira passar dos 100 reais aí do deck, né, que eu não queria então a gente vai aí com Bola de Ninho, a gente tem três Bola Tempo para tentar buscar as evoluções e três Ultra Ball, fora também comprar os bichinhos que não custa nada, né, uma hora ou outra a gente tem aqui Palpedia para tentar voltar dois apoiadores aí da pilha de descarte para o baralho a gente vai com o Gladio porque o Leite não pode traizar nunca, né, cara, a gente precisa disso aqui afinal de contas a gente chega a 240 de dano uma coisa que eu sinto falta nesse deck muito é faixa de escolha mas essa lista está do jeitinho que o Juan, o Juan daqui de Goiânia me passou ele tem altas ideias legais assim de Rogue também, mais barato, direto então eu estou respeitando a deck list dele, mas eu colocaria aqui uma faixa de escolha provavelmente, porque assim você tira a responsabilidade de um Momomilk a mais e com três Momomilk e a faixa de escolha você chegaria a 210 de dano pode ser que em determinadas situações durante o nosso deck test a faixa de escolha sirva de bem, de bom tamanho, sabe, para a gente conseguir fazer aqui o rolê e tem sempre o risco, né, absurdo da gente praizar dois Momomilk praizando dois Momomilk a gente vai ter que comprar, senão a gente não chega nesse dano muito alto bom, até no ar vai colocar a carta que a gente quer no topo Sun Slash compra a carta do topo a Miltank precisa de BAT 60 pra cada Momomilk que a gente tem o Jita é o nosso Coringa, pra evoluir pra quem a gente precisar no momento se tivesse uma Lala Lainteus aqui, já era sensacional mas aí a gente extrapola o nosso budget então vamos continuar com isso aí que tá show a nossa linha de energia são seis de fada e quatro energias em colores dupla estão sozinhos hoje, aguardem uns misplays, eles serão bem engraçados pra terminar o nosso deck temático, o nosso boss um dos maiores vilões de todos os tempos do videogame um dos chefes mais difíceis de ser derrotados a Líder Ginásia, o Whitney ela compra uma carta e compra mais duas cartas pra cada Whitney que tiver na sua pilha de descarte então não necessariamente você tem que usar uma Whitney pra um a próxima Whitney pra três, a outra pra cinco, a outra pra sete vai chegar uma situação que você pode simplesmente descartar ela contra a Ball descartou ela contra a Ball, você depois também vai usufruir do efeito dela de comprar mais cartas lembrando que comprar carta é algo muito bom pra nós e aí a gente tem Lilian aqui porque é o nosso setup ideal pra turno 1 mas será que ela vai vir no turno 1? a gente vai deixar na mão de Arceus aí Arceus que cuida se ele mandar pra nós no turno 1 se for em questão dos deuses do Rogue sei lá, a gente tem que achar um nome quem é o deus do Rogue, hein, cara? o Growly? Sea King? Sea King é meio... podia ser o Sea King, né, cara? vou deixar essa quest aí pra vocês pra gente sempre evocar esse rapaz aí quando a gente vai precisando de ajuda quando a gente vai jogando com o Rogue quem será o deus dos Rogue, hein? a gente vai pegar um deck de fogo, velho seja ele o que for, fogo e incolor que aue, né? meio agressivo contra a gente, ele é muito rápido ó, começamos olha aí, olha a Lilian no T1, hein, cara? agora eu quero ver vamos lá, que essa mão inicial minha aqui é boa agora eu quero ver esse Rogue brilhar aqui, meu amigo olha lá, o cara... agora sim... olha, dois Mulligans nossa, comprei todas as Lilians do turno 1 socorro bom, vamos lá cara, eu vou explodir essa galera aí já tô avisando já tô avisando que não vai ficar barato, não não vai ser fácil, não a gente pode deslug, né, cara? e vamos lá vamos de Lilian pro turno 1 pra 5, mano comprando 5 cartas aí, velho tá achando o que? olha aí, olha o rolê acontecendo quem duvidou? vamos com o Sanchuru de Alola aqui bom, pelo menos combar a gente combou pro próximo turno, né? a gente tá combado? vamos ver a gente tá batendo? tá conseguindo bater o que a gente não tem ainda é o leite, né? o leite tá faltando a gente vai ter que começar a pegar um leite por turno aí ou quem sabe fazer as Mil Tanks, né? vamos ter que esperar um turno aí já que a gente não mata ter um turno de paciência alguns turnos de paciência cara, é Mag Cargo GX? será? é outro deck que eu queria gravar se eu estiver enfrentando Mag Cargo GX eu vou ficar bem feliz bom, ele não fez nada bom, ele tá ele tá numa gameplay muito leve ali, hein, cara pro lado dele bom, vamos fazer esse Mag Cargo vamos ver qual o resultado da nossa ok, a gente pegou 1, cara então vai ser o Sun Slash, né? obviamente hum, cara eu queria muito uma Mil Tank aqui, viu, galera? pra ser bem sincero eu acho que eu queria muito uma Mil Tank o jeito de eu pegar uma Mil Tank aqui é colocando um Ultra Ball no topo Ultra Ball no topo parece ser uma boa play nesse momento assim eu já mando uma Whitney pra pilha de descarte vamos lá aqui a gente consegue tirar as Mil Tanks ok vou colocar a energia do turno aqui porque muito dificilmente eu vou conseguir um Knockout a gente vai ver agora eu teria conseguido um Knockout se eu tivesse colocado a Double lá mas ainda tá tudo bem ao meu ver ao meu ver ainda estamos levemente tranquilos bom, a gente conseguiu a questão é o que é mais legal? Sun Slash Alola eu acho que no modo que a gente tá, cara Sun Slash Alola, hein? Sun Slash Alola vai jogar melhor aqui dessa vez a gente setou bem melhor, hein? bem melhor, cara vamos esperar agora aí, ó próximo turno a gente tem uma Mil Tank batendo pelo menos 120 mais provável 180 então vamos que vamos ixi, olha o moço aí lá vem ele beleza, Mil Tank já tá levando, cara já tá levando vamos lá, então já que a gente tá nessa situação confortável eu vou trazer uma Whitney pra gente começar a farmar item o que vocês acham? eu acho que a Whitney parece ser interessante que com a Whitney pode ser que a gente compre o Momo Milk pode ser que a gente compre alguma coisa mais interessante vamos lá, vou comprar a Whitney a gente tem uma Whitney ali na pilha de descarte então a gente tem aqui 21 cartas no deck nesse momento aqui a gente já tá podendo dar outra bola aninho que é muito bom a gente traz um Slugma e pro próximo turno, meu amigo a gente tá matando mais que acidente de moto olha aí os Momo Milk, meu amigo vamos canhão de leite vou mostrar só dois só dois, né cara vamos manter aqui o nosso sigilo contra o nosso oponente agora a Mil Tank voou, hein agora sim ganhamos aí mais uma Mil Tank agora foi, hein galera faz uma G-Carg aí, brother faz ele aí quero até ver tô precisando comprar dois prêmios mesmo eu gosto é quando compra dois prêmios só vou torcer pra não tá nos prêmios, né eu não vi o quarto Momo Milk mas eu imagino que não deve tá atenuou, foi show ok, Neve ok, lá vem ele, hein causa você pode descartar a primeira carta do seu baralho só uma carta de energia básica liga ela não era uma carta ah, ele vai arrumar o topo do deck beleza, arrumou então vai ser uma energia descarte a quantidade de energia básica de Pokémon causa 50 mais beleza ele vai matar, basicamente, né é isso que tá acontecendo ok matou a nossa Mil Tank a gente vai aceitar isso? claro que não a gente vai matar esse bicho na volta porque é isso que a gente faz é isso que o deck da Mil Tank faz a gente vai pôr a Dumble aqui a gente vai preparar a outra Mil Tank apesar de que eu acho que vai ser bem difícil da gente tá atrás, né no jogo mas a gente tem que achar o rolê, né cara o mundo Mil que tá aqui tá aqui glória ao pai ao filho ao Espírito Santo amém vamos lá peguei só bate, cara não faz sentido só bater, né velho o que faz sentido é a gente preparar aqui o próximo turno melhor forma de preparar o próximo turno aqui talvez seja com a Yasmin, cara eu acho que a Yasmin é um bom é um bom supporter pra esse turno já que a gente tá com uma Mil Tank que não tá energizada a gente vai tentar corrigir isso pra caso aconteça um apocalipse muito ruim olha só a gente já tá jogando um turno à frente, cara olha só o que que esse deck da Mil Tank tá fazendo canhão de leite, meu amigo vamos lá tenho quatro mundo Milks pra você quatrão opa show olha aí pegamos outro aí Yasmin no qual se a gente não tivesse double no deck a gente conseguiria jogar mesmo que estivesse atrás se ele continuar batendo de Mag Cargo é ótimo pra nós que a gente vai tá trocando um prêmio por dois um prêmio por dois e tipo cara tem que dar um juiz aí na minha mão, né se ele não quiser tipo tá numa situação muito mais tranquila, né não ele só bateu tipo cara se for só bater eu vou voltar tipo pegando dois prêmios a gente vai ficar numa situação bem tranquila ok e foi isso que ele fez agora o ideal era a gente achar uma Mil Tank vamos achá-la vamos ver se é possível como ainda tem bola ninho no deck vamos pôr a bola ninho vamos comprar eu não vi se tem Double né, cara tem que ver se tem a Double aqui beleza tem Double então a gente tá seguro devia ter visto isso primeiro sem dúvida alguma vamos lá vamos pôr a Double vamos comprar a Double vamos ligar a Double só que tem um probleminha aí, né, cara a gente não tem mais energia no deck né eu acho que a gente não tem mais energia no deck então a Yasmin é inútil que é uma pena a gente não tem mais energia no deck então vai ficar um pouquinho embaçado a gente vai ter que perder dois turnos a gente tem esses turnos mas vamos perder eles aí com uma certa agilidade talvez não estivesse tão preparado mas a gente tá bem tranquilo aqui nesse momento ainda um prêmio só pra nossa vitória pra nossa conquista que é o que a gente precisa aí, né, velho quando a gente tá jogando de Rogue ele vai ver que esse Victine vai explodir a gente é isso que o Victine faz ok lá vem ele com mais uma cargo e ele desistiu brava, Miltank show de bola é o Rogue fazendo a festa aqui no seu deck test vamos pra última gameplay porque todo mundo sabe que quem ganha a última ganha todas e aí a gente vai tentar ganhar essa vamos tentar pegar pelo menos alguns prêmios com esse deck Rogue que todo mundo gosta de Rogue Miltank sem GX sem X sem nada olha essa mão que mão ruim mas tudo bem a gente vai tentar ele deu um Mulligan a gente vai poder comprar uma carta a mais? eu tô achando bom isso eu tô achando bom isso se puder mesmo sim por favor preciso muito ok temos um Turtonator Dragão 50 de dano verde descarta quantas energias de fogo de todos seus pokémons causa 50 ele é o Blascephalon sem CGX de 3 energias é isso só que descarta não manda pra Lost Zone mas pode ser de qualquer um de seus pokémons é isso é isso bem isso né ok lá vem o Tesouro Misterioso deve vir de Poipoli será que ele vai fazer a estratégia inteira do Blascephalon só que no lugar do Blascephalon vai pro Turtonator será? na verdade pode ser Blascephalon né só que o Turtonator entra como aquele atacante não ultra biche e que vai passar por cima do Sektai é uma sacada boa cara é uma boa tete o Turtonator bem da hora o Turtonator e ele começou de Kiawe ai 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 meu Deus do céu vai de Kiawe vai lá meu garoto faça seu nome e passou tudo a gente começou aqui de Mil Tank a gente pode vir aqui fazer um Dito né se ele tivesse aqui como ele não tá a gente pode fazer um Slugna e cara eu vou segurar a minha onda porque eu tenho Mag Cargo e eu posso talvez consertar porque eu tenho a Mil Tank e ai eu tenho dois Mamu Milk na mão né como ele não fez um bicho muito grande 120 de dano é relativamente expressivo nessa partida até o momento vamos ver mas eu tô bem feliz de ter enfrentado esse cara ai porque eu não sabia dessa tete ai do do Turtonator então foi bom isso ai já me garantiu espero que vocês tenham também visto ai tenham gostado porque foi legal ele deu o Execucionista descartou a mão voltou a mão inteira ele deu o Marshadow 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 foi ruim Marshadow foi bem ruim olha só com esse top deck da energia de alcance se a gente mantém dois Mumu Milk a gente tinha ganhado porque a gente tiraria esse bicho dele com as energias tudo cara ia ser um pouco embaçado dele ficar fazendo esses danos ai viu mas eu achei genial já esse deck aqui com o Turtonator bem da hora vai descartar duas consegue fechar o Knockout da hora ele ainda tá numa situação bem confortável né muito confortável eu diria calma ai nós temos que fazer vamos lá bola de ninho cara eu preciso de todas as cartas que estão na minha mão velho pra garantir o turno né o próximo turno porque se eu tomar um Gusma dele acabou o rolê sabe vamos lá a melhor forma de garantir acho que é assim a gente faz uma Mil Tank a gente coloca a energia de alcance e a gente manda uma Lilian pro topo do deck pra gente tentar jogar ainda essa partida né vamos lá e ai o top deck que cuida vamos passar ele vai ter que descartar duas energias pra matar esse Macargo o Macargo não vai ter sido totalmente inútil a gente dá uma dividida ali se ele quiser se ele optar por matar Mil Tank ele ok topo do deck já tá arrumado melhor pra ele é matar o Macargo mesmo na verdade é meio difícil né ele vai ter que pôr uma energia a mais pra bater já começa com isso ele traz o Blascephalon que é coisa boa pra nós que é prêmio a gente vai acabar comprando prêmio com isso a gente tem que dar um jeito bater de Mil Tank no próximo turno com essa Lilian ela tem que dar pra nós Double e dois Momomilks ela vai comprar seis cartas essas seis cartas a gente precisa dessas três é muito dramático mas não é impossível se ele puxar as energias ele não consegue bater tanto assim eu acho ok puxou ele tem uma carta na mão cara qual é essa carta na mão? é uma Lilian algum rolê é uma execucionista opa opa ai ai velho vamos lá até no ar cara Mumu Milk é mais garantido o Mumu Milk né galera ou será que bater é mais importante nesse momento cara eu vou pôr a Double e vou torcer pra pegar os Momomilks não compramos os Mumu Milk não é um castigo muito tenso porque a gente vai conseguir fazer uma play até interessante aqui nesse turno que é trazer um Sun Slash e um Sun Shuru ok era melhor ter dado só a Lilian e guardado o Atenuar pra escolher o topo do deck viu galera pro próximo turno seria uma jogada melhor porque eu precisava também da substituição aqui acabei arriscando muito mas ele tá bem zicado será que ele não vai comprar nada igual ele buscou ali no Ultra Space será que ele tem alguma coisa ou ele tá zicado se passar o turno ele tá dando chance substituição de energia agora ele pode atacar mas ele vai ter que descartar duas energias de qualquer forma vai ter que descartar uma desse Turtonator ok agora a gente vive no perigo e risco de comprar um Mumu Milk nós estamos perdendo a partida então vamos com a Mil Tank que já tá atacando olha aí compramos uma Whitney temos uma Whitney aqui não temos vai que né três cartas não compramos e a gente não nocautei ninguém é isso? parece que sim pelo menos até o momento vamos voltar o nosso rapaz Slugma vai compra o Mumu Milk não foi hoje mas tudo bem agora já é um pouco mais complicado cara tá muito feio o jogo do lado dele ele tá muito zicado tomara que ele não tenha comprado nada cara comprou uma energia do turno vai nocautear a nossa Mil Tank mas não tem problema a gente volta matando também ok vai puxar com o outro Naganadel não vejo problema nisso ainda temos outro Naganadel ali pra ele meio que ok bom vai descartar as duas do Naganadel e vai descartar uma dele né ou as três dele não sei normalmente seria a dele é isso ele descartou duas dele e deixou uma no Naganadel esperto ele foi porque a grande probabilidade dele morrer e aqui ele consegue bater infinito com esse Naganadel dá muito dano mesmo vamos lá vai que a gente acerta acertamos inclusive mag cargo neles cara a carta que a gente quer esse turno eu acho que é uma Whitney né vamos arriscar porque a gente precisa de uma Mil Tank mas a gente tem tantas possibilidades de pegar essa Mil Tank principalmente com a Whitney vamos acreditar na Whitney porque tá na hora de acreditar no combo do deck né velho o deck tem que ser funcional vamos lá limpa leve tem que comprar bora compre uma Mil Tank Whitney comprou a Mil Tank ok canhão de leite vou mostrar só um a gente não precisa mostrar mais do que isso vamos lá agora é ver se a gente consegue firmar isso bater de Mil Tank todo turno vamos ter que trazer outra pro próximo turno vamos lá dessa vez vai ser o item de novo né cara o item compra o deck todo vamos comprar tudo que precisa cara tem que acreditar ele vai vir de Naganadel coragem é o único turno que o Naganadel vai dar um porradão na gente esse é o único turno depois a gente pode dar dois porradão em GX por exemplo carregou puxou pra ele ok ok quando a gente matar esse Naganadel o que que vai acontecer pessoal ele ativa o Beast Ring mas quando ele ativa o Beast Ring não é tão legal assim pra nós não então o que a gente mais quer fazer aqui nesse momento é nocautear aquele Blas Cephalon então vamos de Whitney que a Whitney vai comprar o deck todo agora praticamente vamos torcer ela tem que comprar mais um no Milk que a gente tem a Counter Catcher na mão a gente pode fechar aquele Blas Cephalon deixa ele vir com a gente não comprou o Mumu Milk né cara ai 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 bom então vamos lá sem Mumu Milk aí ficou embaçado nossa a gente comprou muito mal cara com a Whitney putz será que o correto era ter garantido o topo vamos voltar essas Whitney pro deck quantas cartas eu tenho no deck 12 vou voltar uma Whitney e uma Yasmin porque eu perdi um turno de aceleração aqui pode ser que isso que seja muito importante caramba velho eu não mato ele caramba meu Deus eu preciso comprar premio esse turno vamos comprar o que dá não esperava que fosse comprar cartas tão ruins assim agora nesse grau ok peguei um Gusma não tem tanta diferença assim agora ok ele subiu o Blas Cephalon então ele vai vir de Beast Ring e pá pá ok a gente tem infinitas chances de voltar destruindo esse Blas Cephalon ele fez outro Blas Cephalon o problema é que se ele acerta dois Beast Rings nesse turno aí acabou não tem nada que a gente possa fazer na volta pela pobre Mew Tank absolutamente nada vai ficar por um prêmio vai faltar um prêmio daquele turno que a gente devia ter matado esse Blas Cephalon aqui cara poxa vida não era a jogada certa né meu amigo não era a jogada certa não hein opa calma aí cara calma aí eu só preciso de um Mumu Milk vamos pôr o Mumu Milk no topo já que ele quis fazer essa graça ok deixa eu ver o meu deck eu tenho condições de Mil Tank com Ultra Ball tem o Whitney bom tá tudo muito próximo da gente conseguir fazer um Mil Tank do zero no próximo turno então a gente trabalha com esse Gusma sobe qualquer um a gente recua vamos nocautear esse Blas Cephalon cara ele deixou sonhar né ele tá deixando a gente sonhar vamos ver agora porque ele não ganha nesse próximo turno a gente tem chance de ganhar não achou o Beast Ring do Sr. Blas Cephalon não achou então a Mil Tank vai passar o carrinho meu amigo se não achou a gente vai passar o carrinho aqui cara agora é meio tarde né você quer matar quem a gente vai dar uma Whitney gigantesca aqui show de bola vamos comprar a Ultra Ball ou a Mil Tank é só isso que eu preciso cara a Mil Tank e a outra bola ah eu tenho a bola de ninho na mão não preciso de nada eu não preciso de nada caramba eu só preciso ganhar no próximo turno show de bola eu só não posso levar um Juiz mas ele deu Cynthia que pena pra ele ok e com isso ele passa a frente nos prêmios o que é tudo que a gente quer tudo que a gente precisa pra ativar a nossa contra-ataque de alcance que é o que vai fazer a nossa vaquinha rosa se tornar a grande estrela dessa partida e a estrela do vídeo inteiro que vaca que carta incrível show caramba pra mim o jogo ia travar eu ia chorar eu não queria perder essa vitória de forma alguma vamos lá a gente pode fazer uma gracinha que vai ser o do atenuar para um milk a gente precisa disso não precisa tô jogando com extra já tinha tudo que precisava na mão e aí agora a gente dá o infinitos counters a gente pode dar counter na Lely sabe eu tô com a situação muito garantida double aqui sabe a gente tá podendo recuar sobe a Mew Tank a gente tem o energia de alcance a gente coloca tudo que a gente quiser em todos os milk e a Mew Tank passa por cima do Blacephalon com folga pelo menos nesse turno final com folga a gente podia ter feito várias coisas tirem suas próprias conclusões sei lá é um deck que fica melhor com a Lola Nine Tales fica melhor com uma Lely já que vai double tem outras vertentes ainda mais que você pode bater 70-30 ali pode pegar um um knockout ou outro sem depender dos Mumu Milk o Alola Nine Tales pode sair jogando o Alola Vulpix te ajuda no setup você pode colocá-los no lugar do do Sun Slash vai ser uma coisa interessante pra você dependendo da situação você não precisa mais do Mag Cargo também a sua build muda totalmente é o Deck Rogue Deck Rogue interessante aí Deck Rogue humilde Deck Rogue barato pra nós bom galera espero que vocês tenham gostado espero que o nível de Miss Plays tenha sido satisfatório que todos vocês estejam passando por um ótimo dia fiquem com Deus aquele abraço e brofish dos brothers pra encerrar tamo junto valeu demais uh